Além de cortinas maravilhosas, o que mais, Adriana, eu encontro aqui na Casa das Cortinas? Persianas. Persianas. Qual os modelos? Rolô, romana, vertical, horizontal. Certo. E isso tudo o cliente upshop pode escolher por encomenda, pode escolher a cor também, é isso? Isso. E também tem os suportes também, né? Faz suportes aí pra cortina que a gente tem aqui. Isso. O cliente comprou a cortina, escolhe um suporte bacana. Pra colocar a cortina. Varão grosso, varão médio. Isso aí. Tem um que você comentou comigo que é o vazado, rasgado, né? Isso. Tubo rasgado. Com certeza. Que é um modelo excelente, que é esse que você tá observando aí na tela agora, que facilita muito na hora de puxar a cortina, né? Isso. Com muita facilidade. É isso aí. Casa das Cortinas sempre oferecendo o que há de melhor pra você. Seja inteligente e compre aqui.